Começa agora, senhoras e senhores. Foca! Foca! Foca na economia! Foca na economia! Foca em mim! Muito obrigado! Tudo! Muito bem, você sabe do arcabouço, Emílio, o calabouço, o arcabouço fiscal, que já tinha muitas regras, algumas regras muito, muito, muito suspeitas, porque, assim, antes, se não cumprisse, podia até dar pedalada, ser um impeachment, agora não pode mais. Isso. Mas, mesmo assim... Tem um jeitinho. Tem um jeitinho. Só que, agora, mandaram o arcabouço e, aí, o Barba tem que assinar ou vetar. E ele resolveu dar um, dois vetos, um não é muito importante, mas um é o seguinte, ele quer fazer o seguinte, ó. Ó que coisa interessante. Ele quer vetar um ponto que impede o governo de excluir quaisquer despesas do cálculo da meta fiscal. Então, ele falou assim. Ele queria assim, eu não quero... Ele não quer isso, ele quer ele mandar. Ele mandar. E, aí, a consultoria da Câmara falou, pô, isso é perigoso, isso muda muito. Aí, ele vai ter que arrumar mais alguns bis. Vai ter que arrumar uns bis ou vai ter que aprovar. Só do doço. Esse é o primeiro. A outra coisa do nosso amigo Barba foi o seguinte, você lembra que nossos irmãos venezuelanos estavam, estão devendo uma grana pra nós. Opa, vendendo 1,3B de Dodgers, não é de reais. Que é aquelas obras da... Aquelas obras. Que você sabe como que é esse dinheiro. Que nunca existiu, segundo a... Nunca existiu a obra, mas... A obra tá lá. Mas o dinheiro foi. O dinheiro foi. Mas nunca existiu. Mas você... É impressionante. E os venezuelanos... O Brasil é um país maravilhoso. Os venezuelanos nunca nos pagaram. E você sabe que a empresa que fornece, ela é garantida pelo fundo que é dos trabalhadores. Ou seja, eu vendo pra Venezuela. A minha empresa vendo pela Venezuela. Venezuela dá o calote, o governo fala, não se preocupa, porque a gente pega o dinheiro da população e paga você. Do trabalhador. Do trabalhador e paga você. E o Lula tinha falado o seguinte, falou, ó, a Venezuela tá dando calote porque o Bolsonaro é um... Sim. Um traje. Genocida. Sim. É um ultradireita. Como é que vai passar? Ultradireita. Direitista. Deixa comigo. Deixa comigo. Ele foi lá. Afago no Maduro. Boas relações. E o que que aconteceu? O que que aconteceu? Nada. Continua dando calote. Continua devendo pra gente. Põe o Maduro dançando aí. Põe. Põe o Madurinho. Ritmo de festa. Olha lá o Madurinho, ó. Maravilhoso. Olha lá, o único gordo. Depois que saiu daqui. É o único obeso da Venezuela. Da República Bolivariana da Venezuela. É o único obeso. Olha esse detalhe. Agora ele tá tocando aí, ó, a maraca. Tá tentando, a coordenação é boa. Olha lá, ó. É bom de maraca, ó. Ele é bom de matemática. Ele tem cara de picarota, né? É, mas o que... Tudo bem. Você picareta, a gente não quer dar distância. Não vai emprestar dinheiro pro cara. Agora o que o Bárbara vai falar? Será que ele vai falar que o Bolsonaro fez uma coisa tão grave que inviabilizou depois? O que que será que ele vai falar? Porque o dinheiro não veio. Ele pula a fogueira. Ele pula a fogueira, é. Essa hora ele pula a fogueira. Enfim. Então. Vamos ver o que ele vai falar com o Biden, né? Ele vai pra lá, né? Vai, vai. Ele vai dar um pulo em Cuba, né? Que é sexta, eu acho. Depois vai dar pra abastecer o avião e depois ele já vai pros Estados Unidos. Ele tá... Há 50 dias o nosso presidente é o... O Geraldo. O Geraldo. O GG. O Geraldo é o nosso... Há 50 dias ele tá... Ah, meu Deus. Sabe o que parece? As férias do pânico. Aquelas férias que a gente tira no fim do ano. Que todo mundo fala que ele vai voltar mais. A gente tira férias igual e o... Maravilhoso. Mas a gente não deixa substituir nem porque senão a gente não volta. É isso. Senão a gente não volta. Mas sai todo mundo junto. Sai todo mundo junto. Mas essas viagens do nosso querido Barba... Sim. Tá parecendo... Só que é o seguinte. A nossa não custa nada pra empresa. A dele custou 25 milhões do bolso. Nosso. Do bolso nosso. É uma viagem cara, viu, gente? É, porque o jato, não sei o que lá... É, caríssimo. Enfim. É a última coisa da compra da China. Olha só aquela história. Alguns sites vão e provavelmente vão entrar... A China... A Shopee. Shopee. O Aliexpress. Vão entrar no Conforme. Quem entrar no Conforme é o seguinte. Entrando nos Conforme. Como que vai entrar no Conforme? Quem entrar no Conforme... Certo. Vai ter a liberação do imposto... De importação... De 16... 60% até 50 dólares. Aí você fala... Mas isso é bom. Mais ou menos. Porque já estão inventando um outro imposto... Ah, vá. De 20%. Putz. Pra baixo? De 20%. Antes até 50 dólares não tinha nada. Não tinha nada, certo. Mas quando era de pessoa física pra pessoa física. Só que... Ah, esses sites eles vendem produtos de terceiro. Então você compra na Aliexpress. Você recebe um toy art. Um bonequinho que vocês compram bastante. Não vem com um selo Aliexpress. Vem a pessoa que mandou. Então eles falam... Não, quem tá mandando é a pessoa física. Eles não conseguiram identificar. Então agora o que eles estão falando? Entra nos Conformes que a gente libera esse imposto de 60%. Mas vai ter outro de 21% sobre isso. E agora vai começar a ser pago no site. Na Amazon é assim. Quando você compra alguma coisa no Estados Unidos pro Brasil, já vem no site. E bem, às vezes, tem alguns também. O negócio de 20% é pra falar assim, olha, eles falam assim, ó. O brasileiro paga. Uma empresa paga 17%, 18%, 20%. É pra fazer isonomia. Mas se fosse isso, então deixava 20% em tudo. É malandragem. Pra todo mundo. Isso chama-se malakias. Exato. Mandraque. É, mandraque. É o quê? Eles estão gastando... Mas o Brasil, você sabe que o Brasil é o quê? Um mar. Canavial de tonto. Canavial de trouxas. Opa. E brota. Um mar que brota, senhor. Sabe que nem as jubartes que pulam? É. É o Brasil. É um tsunami de trouxa. É um tsunami de trouxa. A gente paga qualquer coisa. Mas o importante é que a gasolina baixou de 4,30 pra 5,40. O importante é isso. Bote isso na sua cabeça. E não tem mais gente comendo osso. É. Brilhando com uruguês. Nem passando fome. Nem passando fome. Mas a questão é, isso você acha que vai cair as vendas ou não? Porque assim... Não, o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que o mercado se adapta. Uma opinião... Não estou incentivando isso. Sim. Mas eu acho que vai acontecer. Então, alguém vai montar um site que não vai estar não conforme, que vai fazer esse negócio. É, vai fazer um trambique. Vai fazer um trambique. Sempre no Brasil, por exemplo. Quando eu era mais novo, já faz tempo, o pessoal ia pro Paraguai, você lembra disso? Sim, sacolão. Ia pro Paraguai. Por quê? Porque era mais barato. Era o jeito oficial. Não era, mas tinha muita gente que ia. Vai voltar sacolão. Sacoleiro. O mercado se adapta. Só que é um limite. Se fosse um imposto, por exemplo, 20% pra tudo, independentemente do valor, talvez fosse razoável. Mas o cara quer mais, mais, mais. E talvez até arrecadasse mais, não? É o seguinte, o Brasil sempre é gambiarra, sempre é gambiarra, não pegaram o jeito que, por exemplo, que nem tecido aqui, a região de Americana, tinha tecido. Aí os caras fizeram o quê? Era um belíssimo polo. Vieram, os chineses acabaram. Por quê? Porque o governo brasileiro não soube administrar isso aí. É que nem esse esquema aí. O Brasil não tem produtividade. Perdeu bonde. Total. Velho, pobre, por quê? Incompetência desses caras. É, e você sabe que... É incompetência isso. E você sabe que o Brasil, ele cresceu, em média, você pegava, eu tô falando das últimas décadas, 2%. 2% foi o crescimento. Só que desses 2%, em números arredondados, 1,8% foi bônus populacional. Ou seja, a gente produziu mais porque tinha mais gente, mais jovem, no mercado de trabalho. Só 0,2% foi com tudo no mundo que aconteceu tecnologia 0,2%. Se a gente pegar produtividade, a gente anda de lado. E isso é fatal pro país. Então a gente mata a nossa produtividade e esse tipo de coisa... Não é assim, ah, tem imposto. É um imposto que é inviável. Tinha que ser alguma coisa que fosse equiparável. É, e o imposto vai lá pra pagar a máquina. Pra pagar os companheiros. Vai ter um ministério novo aí. Isso que é o pior. Não teve nenhuma ação do governo, que eu me lembre, que eles diminuíram o gasto deles. Ou seja, é tudo pra eles gastarem mais. Isso aí.